E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade à nossa série de gameplay, Reino da Magia. Mas antes, galera, deixa eu avisar vocês que talvez hoje seja o último episódio de Reino da Magia, tá? Não querendo dizer que a gente vai encerrar a série, não, muito pelo contrário, nós vamos continuar aí seguindo com a vida da Natália. Porém, a temática Reino da Magia, a gente encerra nesse episódio, porque já fizemos tudo, exploramos tudo o que tinha pra fazer no Reino da Magia. Sabendo já todas as poções, todos os feitiços, já somos os feiticeiros more lá, somos o mais top de tudo. Enfim, então não acho necessidade a gente seguir com esse título Reino da Magia. Bora seguir aí com a vida da Natália e talvez aí dos familiares dela também, né? Deixa aqui no ar e enfim, bora lá. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo aí pra me ajudar. Se inscreve se por acaso não for inscrito. E é isso, comenta bastante aí sobre o episódio que eu adoro conversar com vocês pelos comentários, beleza? Roda a vinheta! Bom, galera, estamos começando o EP de hoje com a Natália muito triste, porque eu acabei de receber um telefonema, galera, que a mãezinha da Natália, a Michelle, faleceu. Ó, veio aqui já o bufezinho, perda na família, de perder um dos pais, é difícil ver as pessoas queridas partindo. Natália, pode se consolar lamentando em uma lápide ou urna. Muito triste, galera, eu fiquei muito triste, recebi aqui o recadinho também, ó, de notificação. Oi, Natália, estou ligando para avisar que a Michelle Denise faleceu. Achei que você iria gostar de saber. Muito triste, estamos começando o episódio bem triste. Eu fiquei, assim, era algo que eu já esperava, porque a Natália, a Natália não, a Michelle estava idosa, né? E, enfim, ela é mais velha que o Mike, então, consequentemente, ela iria mesmo falecer antes, né? Enfim, tristinho, porém, acontece, né? Ela está aqui com fome, vai comer. Hoje eu falei que eu queria encerrar, então eu acho que a gente vai lá... É que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso no save com a Natália. Talvez eu consiga fazer no save só lá do Mike. Eu vou fazer a urninha lá bonitinha, vou colocar lá na casinha deles e tal. Enfim, para ficar aí de memória para a gente, tá bom? Bom, vou esperar que ela terminar de comer, porque é o seguinte, para encerrar aqui com chave de ouro o nosso episódio, com, no caso, a nossa temática Ilhas Tropicais, ó, a nossa temática Reino da Magia, eu quero completar aqui a coleção dela, mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui em cima, que eu já comecei a fazer os quartinhos aqui em off. Não decidi que quarto é de quem ou o que que é, pode ser quarto de hóspedes e tal, porque, assim, a casa é grande, tem vários cômodos, a gente pode fazer uns dois, três quartos aqui, e aqui fazer uma sala de academia, jogos, enfim. Eu mostro para vocês, ó, tem um ralzinho de entrada, a casa, na minha opinião, está ficando muito bonita, um ralzinho de entrada do andar de cima, é muito chique, muito chique. Então, entra aqui, tem esse ralzinho meio praiano, vira para cá, tem uma porta para um possível espaço, que eu ainda não sei o que que é. Para o outro lado, um quarto temática fotógrafo. Vai ter alguém fotógrafo na família, Luke, não sei o que? Não, galera, eu só quis usar essa temática mesmo, para ficar bonito e diferente. Então, está aqui um quartinho temática fotógrafo e tal, uma televisãozinha aqui, um banheiro bem bonito, olha só que legal o banheiro está aqui, e um próximo quarto aqui, entra aqui, tem um outro quarto, a temática já é uma temática mais estações, e na verdade, não que represente as quatro estações, mas é que veio com a expansão estações, a maioria dos móveis que estão aqui, e um quarto que assim ficou muito fofo, eu gostei muito. E, gente, eu sei que vocês vão falar sobre o marrom, eu não sei o que acontece, não sei o que está acontecendo, na verdade, porque não é uma cor que eu falo, gente, eu amo essa cor, eu sei lá, eu gosto de preto, eu gosto de branco, enfim, mas marrom não é uma cor que assim falam, tipo, não, eu preciso ter marrom, mas, no The Sims, para mim, tudo fica lindo com marrom, não sei, acontece, olha, e o banheiro aqui, nesse estilo, que eu também gostei bastante, eu adorei esses quartos, eu preciso confessar para vocês que eu tentei fazer os quartos ontem, só que a criatividade não estava rolando, aí eu deixei para fazer hoje, e ficou lindo, e aí vai precisar, né, obviamente, aqui terminar de construir, mas aí a gente vai pensando aí o que fazer aqui, de acordo com o que o tempo vai passando, inclusive, aceito dicas e sugestões aqui nos comentários, tá bom? E, ah, vamos lá ao cômodo secreto, porque temos um cômodo secreto, sabemos que Natália é uma bruxa, é a feiticeira Mor, ela aí manja dos paranauê tudo, porém, ela não quer que a família dela, visitas, enfim, pessoas aí do convívio dela, tenha acesso direto a essas coisas dela, porque é algo mais particular, na outra casa eu deixava no porão, porém, aqui não tem porão, agora, galera, se a Natália quiser acessar esse cômodo, onde estão as coisas dela, ela vai precisar usar o teleportalar, galera, sim, ela vai ter que se teletransportar, porque é só ela que vai ter acesso a esse canto, que fica aqui em cima, calma, 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 que eu quero colocar tudo aqui em cima, a telhada e tal, pra vocês verem, ó, aqui tá a casa dela, né, e vocês podem ver que aqui, ó, ó, o que aconteceu aqui? Epa, 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 que essa parede tá preta, peraí, pronto, vocês viram aqui que tem esse espacinho aqui, ó, na entrada, mas não era nada até então, e aí eu resolvi construir lá dentro um espacinho para a Natália, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, não é nada demais, não, nada que falar, ô meu Deus, que diferente, não, é tranquilinho, é um espaço bem bonitinho, aonde ela guarda todas as coisinhas dela, e pode fazer aqui sua feitiçaria, seu, né, seu feitiço aqui, usar suas magias, tudo, tá aqui todas as poções dela, falta só uma aqui pra completar essa, mas, ai, vai demorar muito, galera, pra gente conseguir achar esses ingredientes, então eu vou deixar assim, seguindo a vida, ai, tipo, achei a rã, beleza, eu pego e faço, caso não, não tem problema, deixa aí, e tá aqui os familiares dela, que faltam apenas dois, isso eu quero completar, são onze familiares, e temos nove, e também falta só mais uma vassoura, que é aquela vassoura super legal, que tem lá em algum lugar, que eu vi em algum lugar, que agora não tô me lembrando aonde, e só falta essa vassoura, porque são cinco vassouras, então já temos aqui, ó, esse fregão mágico, temos aqui vassoura de madeira clássica, vassoura de madeira retorcida, e vassoura foguete, tá acontecendo alguma coisa aqui com o docinho, pegar no colo, o que que tá acontecendo aqui, quer comida, enche aqui, bora encher aqui já, pra ele não ficar sem, e enche a tigela também, e ai o docinho come, será que o docinho consegue entrar aqui na casinha dele? Eu não testei isso, vou testar depois, apesar que tem aqui de casinha também, tem lá em cima que eu coloquei, mas vamos lá, ela tá bem tristinha, é, faz parte, mas vamos lá, colocar ela aqui só pra gente ver, ó, magia, feitiço, teletransporta lá, até agora eu ainda não consegui falar essa palavra perfeitamente, teletransporta lá, vamos ver se ela aparece aqui, foi, parece aí, e só assim que ela consegue chegar aqui, pra mexer nas suas coisas, tem as varinhas também, mas aquele negócio, algo comum no dia a dia, a gente vai comprando, porque assim, antes pra fazer a coleção da varinha, a gente precisava lutar com o dinheiro pra gente poder ter, né, tipo, ah, agora a gente tem dinheiro, a gente pode ir lá pegar e comprar tudo de uma vez, por isso que eu não tô fazendo questão de ter todas as varinhas, mas se eu não me engano, são sete varinhas, vamos pro reino da magia, bora se trocar aqui, troca de roupa, vocês me pedem muito pra gente fazer um makeover aí na Natália, vamos fazer futuramente, tá, e bora lá no reino da magia, só completar aí os familiares, e completar nossas açorinhas, pra depois a gente ir lá no Ilhas Tropicais, é, ver nossas, nossas familiares, enfim, confortar todo mundo, porque acho que hoje pra Natália vai ser um dia muito triste. Bom, chegamos aqui, e nossa, tão me zoando, é? Tão me zoando por quê? Por causa do dia do amor? Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, é que no episódio passado, eu falei pra vocês, quem ligasse, a gente ia dar uma investida, e quem ligou foi a Elissa, e eu nem me dei conta, sabe quando você já desliga o telefone no automático, e eu tinha acabado de falar, eu falei assim, ah, gente, hoje nem ligou ninguém, aí pum, ela ligou, só que eu já tirei no automático, nem me dei conta, e na edição, eu deixei, na edição eu deixei, porque isso acabou que nem me veio na cabeça, pra mim não tinha ligado ninguém, mas vocês me avisaram lá, e sim, vamos sair com a Elissa, porém, nós vamos deixar pra sair, na nossa nova série, que já começa amanhã, já que hoje, vai ser o último episódio de Reino da Magia, a gente sai amanhã, enfim, podem me cobrar que o chip, na Elissa, vai acontecer, e aí, só, sabe que a gente tá triste, e esse povo tá zoando a gente, só um minutinho, porque eu não sou obrigado, onde você viu, o Mago dos Magos aqui, que quer dar risada da minha cara, porque meu dia do amor, não foi tão legal, vai tomar aqui, um Deliriar, e essa aqui, vai tomar um, sei lá, deixa eu ver aqui, eu acho que um congelatar, é congelatar? um congelatar, para largar a mão de ser besta, tomara que não fale nada, por ela estar triste, porque, dá licença, toma, para largar de ser bobo, aí, saiu, que nem um bobão, isso aí, e você, vai ter o que é teu também, tá, ô, Maura Carvalho, ah, tá me zoando, logo hoje? Poderia me zoar em qualquer dia, mas hoje não, fica aí congelando, enquanto o outro sai bobão, aí, por aí, ó, aí, andando sem rumo, que nem um bobão, para largar a mão de ser besta, tá, e você, eu já ganhei aí, no duelo com você, então, você não vem não, bom, bora ver para cá, feitiço, telefone, por lá, bora vir aqui, para ver se a gente consegue, não faço ideia, de quem é esse cara aqui, ele acabou de se tornar bom amigo da Natália, vamos ver aí, se a gente consegue comprar, os familiares que está faltando, vamos pichinchar, ah, é aquele negócio, né, o rico fica cada vez mais rico por isso, porque o rico, quando não é emergente, né, quando não ficou rico do nada, ele com certeza vai pichinchar, vai ver se rola ali um desconto, você enlouqueceu, ah, me poupe, ok, a gente tem dinheiro mesmo, bom, temos todos esses três aqui, já, ah, olha aqui essa varinha, a gente não tem, de cristal, beleza, vou comprar ela então, que é, tem negócio, né, tá ok, e bora ver a vassoura, aqui se a gente encontra, qualquer coisa a gente volta aqui mais tarde, e ver se rola da gente encontrar alguma coisa, bom, também aqui não apareceu uma vassoura nova, a madeira clássica a gente tem, vassoura foguete também temos, só que de outra cor, ou é a mesma cor, talvez seja até a mesma cor, enfim, falta uma vassoura aqui, se eu não me engano, é essa daqui, ó, que falta, tá vendo, essa daqui, foi aqui que eu vi no caso, essa daqui é a única, que nos falta, viu, bora voltar pra cá, ela tá congelada ainda, achei que não estaria, vamos voltar pra cá, deixa eu ver se por acaso tem, um, um, um familiar por aqui, sempre tem aqui no andar de baixo, ah, mas é sempre esse aqui, é sempre esse aqui, familiar do dragão, né, então não, não adianta muito aí pra gente, gente, a Faba, tá com a roupa, que ela foi lá pra nossa festa, roupa de bruxa, olha, que incrível que ela ficou assim, meu Deus do céu, mas bom, bora pra casa, não pra nossa, bora lá pra, pra Sulane, bora visitar os nossos pais, e eu tenho uma ideiazinha na minha cabeça aqui, que a gente sabe uma poção, de transformar o fantasma, em pessoa novamente, não vai ser infinito, algumas pessoas me falaram, pra, pra, dar pra Michelle, a poção do infinito lá também, pra viver, pra sempre, mas gente, eu não deveria ter dado nem pro Mike, porque a gente acaba se apegando e tal, e eu deveria, deixar aí, e eu acabei não conseguindo, né, então, a gente pode tentar, pelo menos, fazer ela voltar, mas aí, quando ela, por acaso, morrer de novo, aliás, ela vai morrer de novo uma hora, mas aí, quando ela morrer, se foi, entendeu, a gente não, fica preso nela, mas a gente pode tentar, fazer ela voltar, mas, vamos ter que ver, o fantasma dela primeiro, então, talvez teremos que pegar a urna dela, e deixar em casa, pra ela aparecer, enfim, não sei, bora lá pro Sulani, bom, chegamos aqui, na ponta da praia, eu espero, que tenha alguém em casa, porque o Mike, essa hora, está trabalhando, e a Nicole, pode estar, na escola, né, apesar que hoje, vai ser o primeiro dia, com uma adolescente, geralmente, no primeiro dia, com uma adolescente, eles não vão pra escola, não sei, vamos ver, ó, tá batendo na porta, e a urna dela, tá aqui, olha, a urna dela, tá aqui, será que eu consigo pegar, pra mim, olha, gente, ah, presto o luto, pela minha, ela deve estar muito tristinha, meu Deus do céu, e quem tá aqui, ah, a Nicole, tá aqui, de pé, pedi conselho, vamos, vamos, tentar, extravasar aqui, abraçar amorosamente, deve ser muito triste, gente, ai, gente, pra ser o último episódio, tá bem triste, viu, ai, eu não esperava que isso fosse acontecer, eu sabia que ia acontecer, mas, que não justamente nesse episódio, de despedida do reino da magia, ela não tá conseguindo entrar aqui, cadê, gente, a Nicole sumiu, a Nicole desapareceu, meu Deus, não sei onde tá a Nicole, gente, mas eu, ah, tá aqui, tá aqui, a Nicole tá aqui, oh, ela tá tristinha aqui também, meu Deus, ah, ela não consegue entrar aqui, galera, porque tá trancado, eu esqueci que eu tranquei, pra você parar de entrar, finalmente, ela sai aqui, tá se abraçando, tadinhas, muita gente aí, galera, falou pra gente mudar, a Nicole apenas, não mudar o Mike, e eu gostei da ideia, porque, o Mike, talvez, ele queira ficar aqui, na casa dele, onde ele construiu, com o suor dele, uma casa que ele construiu, do zero, né, então, eu acho que ele vai ter boas lembranças aqui, principalmente com a Michele, aliás, da Michele, então, eu acho que ele vai querer sim, ficar aqui, e aí, a gente pode talvez trazer, só a Nicole, pelo fato de que, galera, geralmente, nos litorais, não Rio de Janeiro, mas assim, os litorais, por exemplo, o litoral de São Paulo, vou dar um exemplo, você sabe que, você sabe que lá, é, é, é uma cidade pequena, tipo, é um lugar pequeno, então, enfim, talvez não tenha tantas oportunidades, olha só, o Mike chegou, não tenha tantas oportunidades, então, a gente pode trazer, a Nicole, para a cidade grande, lá em Oasis Spring, para, enfim, estudar em uma escola, melhor, enfim, ou ter uma vida melhor, talvez, assim, sei lá, para tentar se distrair, por conta da perda da mãe, enfim, não sei, eu acho uma boa ideia, a gente levar, a Natalia, a Nicole, quer dizer, para lá. Natalia está aqui, como o Mike, olha, ele está feliz de ver ela, eles se abraçaram, mas todo mundo muito triste, mas eu quero usar a poção nela, mas, é que o seguinte, né, o fantasma, não aparece assim, do nada, vou colocar aqui, porque eu vou levar ela lá para casa, não aparece assim do nada, o fantasma vai aparecer, uns dois, três dias depois, será, galera? como a gente não vai ficar aqui, eu quero levar ela para casa, por conta disso, porque quando ela aparecer, aí a gente tenta dar a poção, para ela, e ela segue aqui, muito triste, vindo para o espelho, fazer uma extorsão, falando, você vai ficar bem, anima aí, tadinha, gente, eu estou com uma dó, parte do meu coração, bom galera, bora para casa, vamos para casa, porque, né, a gente precisa aí, pensar no que a gente vai fazer, vamos ver onde a gente vai deixar aqui, essa lápide aí, para ver o momento que ela vai aparecer, né, bora para casa, resolvi trazer eles também aqui, galera, para meio que, ah, vamos ficar aqui em casa, vamos dar uma distraída, ai, o Mike gosta muito dela, ele fica super feliz quando vê ela, né, gente, ai, ó, aí vocês me perguntam, por que foi que eu deixei ele aí, ele, é, eu quis deixar ele para sempre, gente, porque ele é muito fofo, muito fofo, mas enfim, vamos lá, eu vou colocar, esse negócio aqui, no andar de cima, para eles não ficarem vendo o tempo inteiro, e acabar ficando, mal por conta disso, então eu vou deixar aqui, enfim, deixa eu ver se aparece alguma coisa, ó, eu não sei se a gente tentar fortalecer aqui, a conexão com o mundo físico, vai nos ajudar, então eu vou botar lá para teletransportar para cá, teletransportar lá aqui, e, e aí, ó, foi comer, gente, tá triste, vai comer igual eu, tô triste, eu vou comer, mas eu tô feliz, eu também vou comer, tô com raiva, vou comer tudo, eu vou comer, mas vamos lá, deixa eu teletransportar lá para cá, ela não veio, porque aí eu vou tentar fortalecer, para ver se ela aparece, mais rápido aqui para a gente, então ela vai fazer a magia, vá para lá, apareceu aqui, pronto, então vamos, fortalecer a conexão com o mundo físico, ela vai pedir aí, para os espíritos, para que deixe ela, mais um pouco, e opa, parece que aceitaram aí, o pedidinho dela, né, vamos colocar a ofrenda de caveira de açúcar, eu na verdade não sei, o que que faz, o que que faz quando eu nunca apertei essa opção, mas deixa eu ver, se mudou alguma coisa, o que foi, opa, sucesso, o jefe de resumência de Natália, foi apreciado, os ancestrais ouviram seu chamado, e enviaram, um comemorador do dia dos mortos, para andar pela vizinhança, amado, o que que é isso, não sei o que que é isso, alguém vai andar pela rua, é, deita nóis, enfim, vamos ver se aparece, ah, e a cidade em si, galera, está tudo meio triste, viu, porque parece que os idosos, começaram a morrer, tudo na mesma época, então se você for ver aí, presta atenção, sempre tem um sim, tristinho para baixo, por aí, ela está com fome, então ela está fazendo aqui, macarrão com queijo, e está precisando muito tomar banho, eu vou usar magia aqui, a gente vai sair o foco, rumo ao reino da magia, mas isso não quer dizer, que a gente vai deixar de fazer magia, tá galera, vou usar aqui o esfregato, para ela ficar limpinha, a gente vai continuar usando magia, e tal, se por acaso eu tiver que fazer alguma coisa, a gente vai usar, mas é só para tirar esse paradigma, do reino da magia, precisamos fazer feitiços, e não, eu não quero mais focar nisso, eu quero focar nela, eu quero focar na Nicole, tá, e seguir aí, com a vida das duas, bom, ela desceu aqui, deixa eu ver se aqui, ela consegue usar magia, estão tentando se distrair, usando música, né, entendo, usar aqui o esfregato, vamos enviar aqui então, galera, um SMS triste, para a Elissa, para a Elissa, contar o que aconteceu, por isso que acabou de não rolar, da gente sair ontem, porque como era, a gente já sabia, que a, que a, Michele, estava para partir, a gente queria aproveitar, o tempo aí, em família, porque estava tendo, na festinha dela, por isso que a gente acabou, atendendo, então estamos avisando, aqui e tal, porque no futuro, a gente aí, vai ter, uma aproximação a mais, que foi o que a gente falou, né, nas festas, quem ligasse, a gente ia dar, uma aproximada, e ela foi, quem ligou, né, então vamos lá, ela vai terminar aqui, os dois estão indo embora, o Mike, e a Nicole, estão indo embora, né, triste, gente, isso me parte o coração, olha, hein Natália, você parece estar muito triste, venha para cá, eu vou animar você, ai gente, que fofa, vamos lá, dar uma passadinha, vamos dar uma passadinha lá, mas aquele negócio, uma passadinha rápida, básica, tá bom, ó, chegou aqui, bem tristinha, e olha, o Peter está aqui, a gente falou que a gente ia sair com o Peter, mas acabou que não vai rolar não, galera, não vai rolar não, e esse povo que está com as fantasias ainda, parece que não passou nenhum dia, e vocês não tomam banho não? Gente, ela está indo, chorar no armário, o dó, eu estou com muita dó dela, gente, está aqui, tristinha chorando, meu Deus, vamos aqui, pedir conselho para a Elissa, vamos tentar envolver aí, tudo que melhore um pouco a nossa tristeza, né, que deixa a gente menos triste, elas estão aqui conversando no banheiro, elas também não podem fazer muita coisa aqui, viu, porque está todo mundo aqui em casa, reclama dos problemas, desabafa, total, os irmãos estão tudo aí, né, então não dá para a gente, né, ó, pedir para mudar para cá, oi, como assim, amada, você está doida? Tadinha, mas ela está ficando tranquila aqui, ó, ela está feliz, a Elissa, então a gente pode, tentar alegrar o dia aí dela, dando o que, abraçando um pouquinho, né, para ela se sentir mais confortável, acolhida, e olha, eu ia tentar uma ação romântica, mas não tem como, elogio soturno, e massagem, só parece que dá para fazer, porque de resto, ela está tipo, malzona, para fazer alguma coisa romântica, né, ai, eu estou triste, estou triste demais, ela está com sono, bora para casa, bora para casa, que ela realmente não está bem, gente, pelo menos as duas passaram um tempinho aqui, conversaram, tá, só para não passar batido aí, gente, que eu não vi lá o negócio, do, do, da ligação, eu vi sim, tá, então bora para casa aí com a Natália, chegamos aqui na cumeira árida, e é o seguinte, eu vou botar a Natália para dormir, mas antes galera, calma aí, eu quero conversar com vocês, que é, ou sei lá, chorar para se acalmar, chora, chora tudo que tem para chorar, sabe, eu acho que é a melhor coisa, o melhor remédio, chorar mesmo, tira aquilo que está dentro de você, né, para tentar melhorar, o episódio de hoje, foi um episódio muito triste, triste porque acabou rindo da magia, e triste porque a nossa Michelinha, Michelinha se foi, gente, ai, mas enfim, ó, eu quero conversar com vocês, o seguinte, eu quero dar um nome aí, para a nossa série, para a nossa nova série, que a gente vai dar continuidade, por exemplo, o Kumai, que era a Ilhas Tropicais, Natália aqui no Reino da Magia, era o Reino da Magia, e agora a gente vai seguir, sem nenhum pacote, eu quero saber que nome, que a gente pode dar, aí, para a nossa série, eu pensei em alguma coisa, tipo, a vida continua, enfim, não sei, eu não estou conseguindo pensar, então, deixa aí nos comentários, sugestões de nomes, para o nome da nossa série, entendeu? Tipo, algo que represente aí, a nossa série, seguindo a vida aí, da Natália, como, tipo, não sei, eu estou pretendendo trazer, a Nicole, para morar aqui com ela, então, tipo, a vida das irmãs, não sei, eu não estou conseguindo pensar, então, eu preciso da ajuda, de vocês, então, comenta aí, qual nome, a gente pode dar, para a nossa, nova série, e vai continuar sendo, todos os dias, tá, galera, eu até pensei em fazer, um dia assim, um dia não, mas não, vai ser todos os dias, com essa nova temática, até chegar, universidade, se por acaso, a Nicole, já for, jovem adulto, é que eu não sei, qual idade, que pode ir, para a universidade, eu não sei, se você tem que ser, jovem adulto, ou se adolescente, vai dar, creio eu, que não, é que eu fui, para a universidade, eu tinha, 17 anos, eu tinha 17 anos, então, é considerado, adolescente, não, não, eu terminei, a escola com 17, eu fui para a universidade, com 18, é isso, ah, não sei, não sei, enfim, a gente vai precisar, esperar o pacote chegar, para a gente saber, que idade pode ir, então, dependendo, se a Nicole, já for, se a Natália, se a Nicole, já for, adulta, ou a gente falar, tipo, hum, ou não, ou se por acaso, o filho, ou filha, da Nicole, ou da Natália, tiver uma idade boa, para entrar na universidade, pode usar eles, enfim, a gente vai seguindo, a vida delas, até a nossa próxima série, que vai ser, universidades, provavelmente, com os filhos dela, para ser bem sincero, porque a gente vai seguir, a vida com elas, e aí, quando chegar a universidade, provavelmente, a gente siga, com os filhos dela, a universidade está para chegar, acho que em novembro, tá, não é muito tempo não, é novembro, mês que vem, se eu não me engano, eu não vou saber agora de cor, mas outra loja aí, galera, acabou soltando, que é desses quatro universidades, que vai sair aí, de expansão, no final do ano, então, provavelmente, é novembro, não sei, acho que a gente vai ter, anúncio, ou essa semana, ou semana que vem, já, sobre isso, bom galera, é isso, deixa o comentário aí, o nome da nossa nova série, que eu quero muito usar, algo que vocês aí, me digam, tá, comenta bastante, dê o like, espero que tenham gostado aí, da nossa série, Reino da Magia, que se encerra hoje, muito obrigado aí, todo mundo, a todo mundo que assistiu, obrigado a todo mundo, que está desde Ilhas Tropicais, porque se for para contabilizar, desde o Ilhas Tropicais, Ilhas Tropicais teve 65 episódios, Reino da Magia está tendo o que, 28, 29, não sei, então, 70, quase 100 episódios aí, já com a mesma família, vamos dizer assim, né, é muito tempo, só para pensar, bom galera, é isso, um beijão para todo mundo, não esquece de comentar, e até o próximo vídeo, tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto